Fala galera, tudo certo? Hoje eu quero trazer, cara, um assunto, né, que é referente ao primeiro pilar, que é o pilar da técnica de corte, técnica de barba, enfim, tudo que envolve o serviço da barbearia em si, os teus atendimentos. Eu tenho falado bastante dos outros pilares e às vezes parece que, ah, pô, mas esse também não é tão importante, então, o de corte. Não, nós somos barbeiros e esse é o nosso serviço e esse pilar aqui, ele serve de apoio pros outros. Ele tá sempre interligado com os outros. Quando tu consegue fazer um bom corte e tu tens um domínio total, ou seja, o cliente chega, senta na tua cadeira e antes mesmo de tu começar a cortar, tu, beleza, eu já sei qual é o resultado, porque eu entendo o passo a passo, eu entendo qual é a estrutura de corte, então eu tô tranquilo. O teu atendimento fica muito mais fácil porque tu não precisa se preocupar só com o que tu tá fazendo, tu vai te preocupar com o assunto que tu tá conversando, o que tu tá falando com o teu cliente, então isso tem uma fluidez muito melhor. Até mesmo a tua postura, né, uma postura de mais confiança porque tu sabe que o resultado vai ser positivo, porque tu já tens um domínio do corte. Mas Felipe, qual é o principal do teu corte, né, da técnica de corte desse pilar? O principal, eu até tava falando, analisando um corte de um aluno do Tesouro Expert e falando pra ele que, cara, o principal que tu dominas aqui não é nem o teu degradê, né, tu faz o degradê muito bem, não é nem a tua conexão do cabelo, não é nem o teu topete, não é nada disso, tá? Apesar de tu fazer isso muito bem, o teu principal é estrutura de corte. Porque a gente consegue identificar que cada cliente que vem cortar contigo, ele tem o seu corte, né, é individualizado, não é um corte padrão onde eu decorei como esse corte acontece e eu reproduzi várias vezes esse corte. Não, o cliente vai vir, eu vou ter um entendimento da estrutura, tem crânios que são diferentes, tem estilos diferentes, tem o melhor corte pro teu cliente. E quando tu começa a entender sobre a estrutura, tu começa a personalizar. E isso cria raiz pro teu cliente. Porque quando tu começa a personalizar, tu começa a te diferenciar do mercado e começa a dar trabalho pro teu concorrente. Porque quando, por algum motivo, sei lá, de repente, o cara, tua agenda tava lotada e ele precisou cortar no teu concorrente, se esse cara não tiver uma percepção, né, muito profunda sobre estrutura de corte, ele vai se perder e é bem provável que ele faça um corte do jeito que ele sempre faz. É uma linha de produção. Todo mundo do mesmo jeito, todo mundo do mesmo jeito. E esse tipo de situação, esse tipo de corte, que é muito individualizado, ele tende a sair um pouco do padrão do que os barbeiros gostam de postar. Então eu tinha vários, vários, vários clientes que eu não postava, não porque o corte tava feio, tava ruim, porque as pessoas iam entender que, caramba, tem alguma coisa errada aqui. Não, esse corte não era pra ser assim. Mas pera, houve toda uma preparação de conversar com o cliente, entender o que ele quer e fazer um corte personalizado e absolutamente diferente. Por que que eu consigo fazer coisas diferentes quando o cliente me pede? Porque eu entendo sobre estrutura de corte, eu entendo sobre mecha de projeção, por exemplo. Então é muito comum, às vezes, as pessoas me mandarem algum vídeo, alguma coisa, dizendo, Felipe, como é que eu faço essa técnica? Muitas delas eu já vi, mas tem algumas que às vezes me pegam de surpresa, eu falo, caramba, eu nunca vi essa técnica. Mas no momento que eu vejo essa técnica, eu logo identifico. Ah, beleza, acontece isso, porque esse posicionamento, pra cá, pra cá e tal. Então quando tu começa a entender sobre estrutura, quando tu começa a entender sobre mecha de projeção, tudo isso vai ficando mais claro, e cada vez mais esse teu pilar da técnica de corte vai ficando tão forte que os outros pilares vão se fortalecendo. Eu recentemente mandei um áudio lá pro pessoal do Barber 5 barra 5, que é um grupo que a gente tem no Telegram. O Telegram é tipo WhatsApp, mas só que muito melhor, tá? Muito melhor, tem várias possibilidades e tal. E eu mandei um áudio pra eles dizendo o seguinte, olha só, nós temos todos esses pilares, os quatro pilares, pra gente conseguir ser um Barber 5 barra 5, e nós temos que trabalhar todos eles. Mas o pilar do corte, ele é super importante, porque é ele que vai dar a base. É como se quando tu vai montar um quebra-cabeça, qual é a primeira peça que tu pega? Por onde que tu começa a montar o quebra-cabeça? Sempre pelos cantos, porque na própria peça eu consigo identificar que ela tá lisa. Então a gente começa a fazer pelos cantos. Apesar de os cantos não ser aonde tá a beleza do quebra-cabeça, ali é o meu ponto de partida. E com o tempo eu vou fazendo o meio do quebra-cabeça, até chegar no central e revelar tudo. Então é mais ou menos isso que tu tens que fazer no mundo da barbearia. Tu tens que aprender sobre corte, pra que depois todos os teus outros pilares, eles sejam fortalecidos. Pra que uma técnica, uma técnica mesmo de atendimento, ela seja aplicada com total naturalidade, e que isso se torne recorrente quando teu cliente venha, porque tu tá tão seguro do teu corte, que tu consegue desenvolver. Então, para pra pensar, analisa. Analisa o seguinte, se eu conseguir ser um barbeiro, onde quando o cliente senta na minha cadeira, eu sei exatamente o que fazer nesse corte, quais são as chances de eu ser um barber 5 barra 5? Será que elas elevam demais? Será que não, não faz diferença? Faz total diferença. Então esse é um caminho que tu tens que percorrer, tu tens que conseguir entender sobre estrutura de corte, sobre ângulos de encaixe principalmente, e mecha de projeção. Mecha de projeção é revelador. Mas de todos, estrutura de corte é o principal, é o que vai te dar a noção do corte, tu vai conseguir reproduzir coisas personalizadas, e ser um barbeiro diferenciado. Esse é o ponto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, e lembra, se tu ainda não baixou o meu e-book, que vai te ensinar a viver de barbearia, essa é uma grande oportunidade, tá? Vou deixar o link aqui em cima. Lembra que eu tinha uma aula gratuita antigamente, e nós tiramos ela do ar. O e-book, a qualquer momento, também pode sair do ar. Então, meu, tá gratuito aqui ainda, vai lá, clica, faz o download, tu vai estudar, só tem coisa positiva por lá. E todo mundo, rumo ao barber 5 barra 5. 5 mil de faturamento por mês trabalhando como barbeiro. Beleza? Um grande abraço pra vocês, e a gente se vê nos próximos vídeos. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma